Eu subi, fui a Luanda, eu desci, fui a Uganda, nada encontrei por lá. Vim parar no meu Brasil, para onde? Capoeira encontrei, eu joguei e extravazei, isso é coisa de Brasil. Uma grande comunidade, sem preconceito e sem cor, seja branco ou seja negro, como o lado ou o dragão. Quando entra numa roda, um lhe brinca com amor, isso é fruto de uma cultura que nasceu e não tem cor. Isso é fruto de uma cultura que nasceu e não tem cor. Eu vim de Angola. Eu vim de Angola. Angola, 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 Angola. O que é isso?